Bota meu irmão e pá no gato! A sua simplicidade me conquistou Eu sei que ela sente mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha a ter fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me amar De doutorzinho meia tigela Pode me fazer tudo que não me santo, sua senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Eu não tenho predicado de uma doutora O charme de uma atriz de cela em novela Tenho jeitinho calmo de professora O charme de uma missa, uma mazarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma Pode me bater, pode me pisar, pode me enxugar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que não me santo com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Que que é isso, meu irmão? É forró, mexe, mexe, ao vivo Desbagaça comigo, nenenzão Desbagaça comigo, nenenzão Desbagaça comigo, nenenzão